Tirei o cone dele, não, tirei a escada dele, botei um cone e levantei o cone. Pra algum dos lados ele ia ter que ficar. E ficou de costa pra vir pra já. Ficou de costa. Burrão. Foi boa, foi boa. Mesmo lugar. Eu? Não, mesmo lugar, mesmas casas. Pode ser. Na minha, naquela primeira ali tem três baús, cara, quase sempre. Na primeira casa. Tinha botaram um, tava jogando pub esse, ontem, ontem, eu tava jogando, eu joguei hoje, eu tava com os gringos, tava jogando, ontem eu joguei um mapinha, botaram um mapa bem pequenininho, eu joguei, joguei. É. Sessenta e quatro player. Cai e loot full. Tchau, 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 tchau. Tem gente na outra casa aqui, tá? Ok? Não. Tá na casa do lado. Armado. Digamos que mais ou menos. Opa! Tem gente comigo aqui. Tô indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou usar o kit. Entra dentro da casa que tem bandagem aqui. Vou usar o kit. Tá. Vamos lá. Não revistei o segundo andar da minha casa. Vamos lá. Eu não sei se eu não encaixei aqui, até o amigo dele dele. Ué, tá abandonado as coisinhas? Não, tem um cara lá do outro lado. Do outro lado eu tô vendo um, tá indo pra casa marrom. Tá indo pra casa moderna, foi pra casa moderna. É o único que eu vi. Tô pra cá. É, tô indo pra aí. Caralho, eu pedi muito um escutinho assim, como se nada. Hum? Pedi um escudinho aqui, é pedido é mais velho. Não vê nenhum. Desapareceu o cartão do cara lá ou não? Acho que já. Não tem um escutinho aqui, Igor. Tá chegando, tá chegando. Tem um escutinho aqui.. O cara tinha ido pra casa moderna lá. Acho que ele tá indo em direção ao caminhão. O detalhe fica branco. Não tem mais o caminhão não. Teve treta lá, os muros lá na frente lá. Tem baú ali ó. Tá aberto. O camp é azul. Ali o caminhão Gui. Aqui em cima o caminhão. Peguei o jump. Não tem o loot lá. Vamos ver se serve algo. Aqui em cima. Aqui assim ó. Tá subiu lá na casa branca lá tem um e aqui na casa vermelha tem outro. Não, o da casa branca ele passou pra lá ó. Tá, mas o da casa branca tá lá ó. Tá lá na outra casa. Tô vendo. Tô mais não. É que eu tô indo pela direita. Tem um correndo lá mano. Parece que tá sofrendo. Tem um correndo lá mano. Parece que tá sofrendo. Tô sozinho joga porra. Ou é ou já viu. Não. Não, não. Tá saindo da casa branca. Tá saindo da casa branca. Vai subir a rampa. Subiu ali ó. Tá vendo ó. Ah, vou deixar. Ué? Ah, achei que ele tinha ter visto. Correu, correu. Eu acho. Vamos pegar esse baú daqui. Pega, pega. Vem nada nessa porcaria. Nunca vem nada aqui. Esse que é o problema. Vamos descer mais um cada. Eu vou ir mais pra direita aqui. Vai mais pra direita. Que eles baixaram por aí. Construções. Tão lá no rio lá. Não. Capaz. Tem, mano. É muito doente. Ah. Aí ó. Ih. Carrega demais, né cara. O Garen dele dá muito mais dano que o do cara. Desandou pro loco. É. 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 É só, louco. Desandou pro loco. Aí. Não. É. 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 Não. É. É. quebraram a árvore lá na frente à esquerda vai subir na rampinha o guibie trancou dá tiro na mãe, dá tiro na mãe eu psiquei ele eu dei um psiquei é bem... é o vento em nua e vem nele é, as vezes não deu conta olha a bazuca vindo olha a bazuca vindo tem outro de rifle tem outro de rifle me acertou da onde? quebrei o shield lá está onde? quebrei o shield de baixo que está rushando ele vive aqui o outro está atraso ele vive aqui o outro está atraso olha aí estou baixando estou aqui em cima o outro está atraso o outro está atraso o outro está atraso de nós mas eu não sei de onde foi agora eu vou matar o cara lá está mais lá não pode pegar o... vou ver se eu acho o loot aqui vou puxar o... precisemos das... de munição shieldinho Gui tem a doze dourada aqui Gui eu deixei três kit full lá foda-se peguei escudinho tem esse cara aqui Gui reviveram aqui tem um King tem um King toma cuidado para a direita tem que esperar a droga agora é o Brian vamos para a direita aqui na subida do barranco à direita na subida do barranco à direita um... pudeu né eu vou pular para trás do caminhão aqui e já era tem um Jump aqui ó vou usar só para ver onde está o Gui? o Gui caiu lá do outro lado e eu caí aqui está tranquilo e os cara me viram então não está mais tem dois onde é que eles estão? aqui aqui embaixo de mim estão mirando em baixo tem embaixo de vazioca não tem bom que eu não tenho vazioca ali embaixo ali ó no caminhão ali Gui um, dois, três o outro está sem vida o outro está sem vida tem um outro sem vida o outro está aqui acabou as balas está no... um... só... um... um... três... um dois... o triu não pega nos caras gordo... me explica Se deu alto pisquei, já é isso. a droga bater no kit aqui tô com três kit tá precisando não tem escudinho gordo não tenho nada aqui então tá na mão e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com vocês aqui para quebrar vídeo cara agora que eu não tenho nada para quebrar vamos quebrar lá uma dessas lá embaixo está sozinha essa praga o 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